O evento Ugly Fruits ocorreu na Universidade de Lusófona no passado dia 22 de maio, no âmbito da divulgação dos resultados do projeto do Erasmus Ugly Fruits Not. O intuito do evento foi dar a conhecer os materiais produzidos e a plataforma digital que poderá ser utilizada como ferramenta digital com vista à redução do desperdício alimentar. Legenda Adriana Zanotto